Bom, gente, a minha primeira gravidez não foi uma gravidez planejada, né? Já a segunda gravidez foi uma gravidez que eu e meu marido, a gente queria muito poder dar um irmão ou uma irmã pro nosso filho, pro Luiz, que hoje tem 13 anos, né? E foi muito bonita, assim, essa fase da nossa vida, porque era uma coisa que a gente queria muito, tanto eu tenho irmão e meu marido também tem irmão, então a gente queria proporcionar esse elo, esse laço de amor que se cria familiar, que se cria entre os irmãos e a importância que a gente, pra esse laço mesmo que a gente desenvolve com essa pessoa tão próxima da gente, né? E eu engravidei do segundo filho, o Pedrinho, e o Luiz não me pedia irmãos, ele nunca me pediu irmãos, porque ele tinha dois aninhos, quando eu engravidei, do segundo filho, e foi muito bacana, porque já dentro, na gestação, durante o período da gestação, eu informava o meu filho mais velho, falava, olha filho, o papai do céu colocou um bebê aqui dentro, a mamãe e o papai estamos muito felizes, você vai ganhar um presente muito bonito, que é um companheiro pra sua vida, né? E fomos preparando, aos poucos, a chegada do Pedro. E o que foi mais incrível em tudo isso, né? É que a gente sentiu que o Luiz ficou muito feliz que ele iria ganhar o irmão. E no dia do nascimento do Pedrinho, foi muito legal também, porque o Luiz ficou bem eufórico, né? Ele queria encontrar com o irmão de qualquer jeito, então logo que o Pedrinho nasceu, e esse encontro dos dois é algo que, assim, emociona mesmo, qualquer pai, eu acredito, qualquer mãe que esteja ali presente, presenciando o irmão encontrar com o outro, né? Com o bebê, e foi muito bacana mesmo. Claro que, assim, teve o ciúme, né? Posterior, que por mais que a gente tente preparar, o bebê, ele toma bastante tempo dos pais, né? Ele é um serzinho mais delicado. E, obviamente, o Luiz não lembrava de quando ele era bebê, né? O que que ele passou. Então, pra amenizar isso tudo também, e criar um elo de relação muito bonito entre os dois, a gente mostrava muito vídeo pro Luiz, dele na fase em que o Pedrinho se encontrava. Então, desde ser nascido, com dois, três, quatro meses, a gente mostrava em vídeos, através de vídeos e imagens, olha, Lulu, você quando tinha a mesma idade, olha o que a mamãe e papai faziam com você também. Pra ele ver que foi um processo que, apesar dele não lembrar, que ele também passou, né? Hoje, a relação dos meus dois filhos, assim, é claro que tem as brigas, não vou negar, acho que todos os irmãos têm uma fase em que eles brigam. Eu brinco que a gente tem dois galinhos dentro de casa, né? É muita testosterona lá em casa. Mas é muito bonito de ver, porque hoje o Luiz com 13 anos e o Pedro com 9, o Luiz já entendendo muito mais, né, sobre a diferença de idade, sobre as necessidades que o irmão tem e as dificuldades que o irmão tem, que às vezes são maiores do que a dele. E hoje eu vejo ele se ajudando muito, eles cuidando um do outro, né? O Pedrinho, desde sempre, ah, ia comprar uma coisa no mercado, ah, esse aqui é do meu irmão, mamãe, vamos comprar pro Luiz também. Então, essas lembranças, essas coisas que fazem a gente desenvolver esse elo tão importante entre os irmãos. Então, com essas fases que as crianças vão passando, né, eu vejo por mim mesma, vendo os meus filhos crescer, a relação que eles criaram um com o outro e estão criando, né? Porque é um processo de criação o tempo todo. Eu realmente desejo que eles conservem esse amor que existe entre os dois, essa relação de respeito, co-sanguínea, né, que existem entre os dois, porque tem que ter sabedoria, né, pra gente preservar todas as relações na nossa vida, inclusive a relação entre os irmãos. Então, é o que eu desejo pra todos os irmãos do Brasil, pro meu irmão, né, que realmente, pros irmãos que já foram, pros irmãos que estão aqui na Terra, que eu desejo que realmente todo mundo preserve essa relação que é tão bonita e uma experiência tão maravilhosa. E aí